E olha, eu sei que você gosta muito de pamonha, né? Amo! Então nós vamos mostrar uma matéria que eu fiz sobre pamonhas. Eu espero você assistindo comigo. Bora ver! Eu estou agora no coração da cozinha da Pamonharia Borges. E eu já estou aqui toda protegida. Não, me protegendo não. Protegendo a pamonha, porque fio do cabelinho, do milho, pode até ir. E é até legal, fica até bonitinha. Agora fio de cabelo não rola não. E o Adriano está aqui do meu lado. Ele vai falar comigo sobre esse processo. Como é fazer a pamonha. Oi, Adriano, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Conta pra gente, como é que é feito o processo? Você é um empresário da pamonha, mas você bota a mão na massa? Sim, aqui, como se diz, a gente tem 26 anos de tradição na cidade, né? É uma pamonharia muito conhecida. Uma pela qualidade que nós preservamos muito, que nós fazemos tudo com carinho e amor, né? Isso é o segredo, né? Para que tudo se realize, né? Conforme as pessoas se sentem no interesse de vim e apreciar. E graças a Deus, hoje, nossa pamonha é bem conhecida pelo sabor, né? E também pelo tamanho. Nossa pamonha é uma pamonha diferenciada. A pamonha do Goiás. Uma verdadeira pamonha, pelo tamanho. Cerca de 500 a 550 gramas, livre da palha, só de massa. Nossa, mais de meio quilo. Isso. Isso aí tem, já estamos 26 anos, né? Eu era criança quando começamos com meus pais, e hoje eles ainda estão também, né? Estão juntos. Estamos juntos, mas a gente tomou frente, né? Porque chegou a hora deles descansarem, né? E nós estamos aí. A receita foi passada de mãe para filho, né? E até mesmo, até minha filha hoje já tem o aprendizado. E hoje o tempero sai, as meninas já tem o tempero, mas a gente às vezes dá uma corrigida para ver se está naquele ponto, né? Mas aqui eu, na mesma hora que eu estou no lugar, eu estou ali descascando o milho, eu estou aqui amarrando também, a gente não deixa, né? Você socorre em todas as estações, né? Eu gosto de estar presente em todos os... Tá, então vamos com o processo. Primeiro nós vimos ali que ralou o milho. Primeiramente, constando que a gente também produz, meu pai é produtor ali, nós produz o milho, o prantil, colhemos, trazemos para a banharia, e ali tem o processo da descascação que vocês viram, depois vai para a ralação, né? Que hoje nós temos uma máquina mais evoluída, né? Que ela já rala e coa ao mesmo tempo, diminuiu um pouco a mão de obra, a única coisa que facilitou mais nesse meio, né? Da produção da pamonha. Mas tirando disso, o resto de tudo é manual e artesanal, não tem como industrializar. Gente, a culinária, ela é tão rica no Brasil inteiro, graças a Deus. E aqui em Goiás, nós temos a pamonha. Pamonha de sal, pamonha de doce, pamonha moda. É um patrimônio imaterial. E você vai aprender agora o passo a passo, como fazer essa delícia aqui do estado de Goiás. Bom, agora ensina para a gente, Adriano. Depois que nós fomos lá, nós vimos descascou, ralou, aí trouxe para cá, né? Isso aqui tem o preparo, né? Do tempero, né? Temperado. Até chegar no ponto do tempero. Tá, mas o tempero é o seguinte. Coloca óleo? Óleo, óleo, óleo. Aqui nós não fazemos que o pessoal mais, assim, vamos dizer, mais antigo, eles, geralmente, quando o pessoal vai fazer em casa, as pamonhas, ou não sei, na região, cada um tem um jeito. Mas a nossa pamonha, nós temperamos ela com óleo frio. A maioria das pessoas gostam, assim, o pessoal mais na antiguidade, eles gostam de esquentar a gordura e colocar na pamonha. E ver o trem boiá. Isso, mas isso que eu posso dizer para vocês. O que acontece nesse processo? Ali, a pessoa ali está cozinhando a massa sem ela chegar no ponto correto do tempero. Ah, boa dica, hein, gente? Olha que legal, boa dica. Naquele momento que você despeja a gordura ali quente, ali... Já acontece um processo, né? Um processo de cozimento sem o tempero estar correto. Açúcar, quantidade de açúcar, quantidade de sal, né? E depende de tudo. Pamonha não tem receita, aqui nós não temos receita. Todo mundo fica curioso para saber qual que é a receita da pamonharia borge. E o que eu falo para vocês? Tudo, todo derivado do milho não tem como ter receita. Porque depende da forma que o milho está. O milho estando granado, entendeu? Mais firme. Ele vai gastar uma quantidade de óleo a mais. Ele vai gastar uma quantidade de açúcar a mais. Porque o milho mais granado, ele perde mais o doce, entendeu? E nesse processo, a gente gasta mais açúcar, a gente gasta mais óleo. E ele estando mais mole, é diferente. Gasta menos óleos, gasta menos açúcar, que ele vai estar mais doce. Ah, então isso aí é tecnologia, né? A tecnologia que vocês aprenderam no passo a passo, nesses 20 e... 26 anos. 26 anos. 26 anos. Minha mãe, né? Ela, como se diz, ela foi e passou essa receita para nós e a gente aprendeu com ela. Ah, tá. E então aí, aqui coloca. Vamos supor que essa aqui seja uma pamonha que seja de doce. Essa aqui é de doce. Você acertou. Aqui, eu vou preparar uma para vocês. Como eu falei, a gente coloca a mão na massa mesmo. Então vamos lá. Essas liguinhas aqui, a gente aqui em Goiânia, a gente chama de liguinha. Eu não sei como é que você chama aí na sua região. A gente chama de liguinha. Tem algum processo que passa para isso aqui, para ficar mais maleável, tirar o amarrô? Não, não tem processo. Ou ela é preparada antes? Hoje, agora, melhorou bastante. Mas, há alguns anos atrás, a gente tínhamos muita dificuldade com esse processo da liga. Porque existia liga só de uma cor, amarela, tradicional. Principalmente a liga, o elástico para pamonha. Esse aqui é o elástico especial para pamonha. Ele não amarga. Antes, tinha um processo que a gente teria que fazer o fervimento da liga para tirar o amargo. Ah, é verdade. Eu já comprei pamonha amargando. É ruim demais. E hoje já não precisa. E, além disso, melhorou bastante. Porque antes a gente amarrava com uma liguinha só e marcava ela com uma palinha, dois lacinhos. Agora não. Agora diferenciou as cores. Tem ela tanto no azul, no verde, no lilás, no vermelho, no amarelo. Isso facilitou bastante. E falando que é uma liga própria para pamonha. Para o cozimento. E o interessante, pelo que ele está dizendo aí, o porquê das cores. Porque aí é a pamonha de sal, é a pamonha de doze, é a moda. Não é isso? Isso. Então faz uma aí para a gente ver. Vamos fazer aqui. E essas palhas, elas também são cuidadas com capricho, né? Isso. Você pegou as três palhas. Três palhas. Por nossas pamonhas serem grandes, a gente faz com três palhas. Um copo com três palhas. É um copo. É a medida, são dois copos desses, cerca de 250 gramas cada copo. Um. Aqui o queijo, né? O queijinho fresco, né? O queijinho fresco. Isso. Aqui nós coloca a capa. Minha boca já virou um corvo. É, elas são higienizadas, as palhas? Isso. São selecionadas, né? As palhas mais limpas, né? Mais limpinhas. Para que seja... Gente, a catilogência dele! Ah, quanto que eu faria isso aqui? Acho que nunca. Mas é treino, né? Aí agora você colocou quantas palhas? Aqui eu acho que tem seis palhas. Depende, né? Nós colocamos bastante palha para... Por motivo de ter muita massa, né? Aham. Aí, para não acontecer... Olha a facilidade. Dela, na hora do cozimento, ela desmanchar. O que acontece? Principalmente se o milho estiver mais mole, né? Gente, ele fez isso em um minuto. Vou amarrar o outro aqui. A gente fica meio assim, um pouco tímido, né? Assim, a gente filmando, né? Da trás das câmeras. Não, mas não precisa ficar tímido, não. Você está indo muito bem, gente. Olha isso. Um copo, um queijo... E quanto tempo fica cozinhado? Olha, o tambor em fervura é 40 minutos, depois que lacra o tambor. Com cerca de 60 pamonhas ali. Vocês viram que eu coloquei dois copos e uma pitadinha, que eu falo, né? Aí a gente vai fechando aqui. Mas é verdade que para a pamonha de doce tem que ter uma pitada de sal e a de sal tem que ter uma pitada de doce? Sim, isso mesmo. Aqui a gente, na hora do tempero, a gente acrescenta tanto na pamonha de doce, a gente acrescenta um pouquinho de uma pitadinha de sal, né? Para quebrar o doce forte, né? E da mesma forma, como eu falei, na pamonha de sal, a gente coloca uma pitadinha de açúcar também. Ah! Pois é, pessoal. Daqui a pouco tem a pamonha pronta e eu estou doidinha para degustar porque minha boca já virou um cordo com essa frase, né? E nós vamos degustar essa maravilha aqui do estado de Goiás. Adriano, como é que começou essa história? Você disse que veio da sua mãe. Como é que é o nome dela? Nilza. Dona Nilza. Isso. E ela veio assim com uma determinação, sozinha, teve a ajuda do marido? Como é que foi essa história? Na verdade, tudo começou pelo meu pai. Ah, tá. A gente morava no interior, né? É... Porque Trindade hoje é a cidade metropolitana que fica mais próximo da capital, né? Sim. A gente morava no interior. Qual cidade? Mais afastado. É... No município de Caturaí. Certo. Cerca de 42 quilômetros daqui. Aham. E cidade pequena. E a gente sempre foi criado no... Vamos dizer, na roça, né? No campo. Né? Meu pai sempre foi produtor. E... E a gente resolvemos vir. Ele primeiro veio sozinho. Ele e Deus. E começou. E ele veio pra Trindade? Ele veio pra Trindade. E... É uma história, assim, até um pouco emocionante. Que ele veio... Tão com. Nós viemos... Ele veio tentar a vida, né? Uhum. E deixou o nós lá na cidade. Nós quem? Quantos filhos? Quantos irmãos? A minha mãe, né? E meu irmão. Nós somos dois. Ah, tá. E como era período de escola, a gente não poderia vir naquele momento que ele veio. Uhum. E ele resolveu vir. Com a Trindade. Começou a vender pamonha. Nós tínhamos um carrinho. Mas uma belininha. E ele que fazia pamonha? É, era... Ele fazia. Ah. Sabe? Ele... Ele vendia na rua. Uhum. Tinha um... Ele alugou uma salinha e começou a trabalhar, sabe? Vendia o milho rasgado. Sabe? A massa. E ele fazia pamonha e saia vendendo em Trindade, na rua, no carro dele. Uma belininha que ele tinha. Certo. Nós tínhamos. Né? E aí ele, meu pai, é uma pessoa muito, assim, não teve tanto estudo, mas uma pessoa muito sábia, né? Inteligente. E ele viu que aquilo ia dar certo. Que isso ia... E resolveu trazer nós pra cá. Aí foi onde tudo começou. A minha mãe se enganjou, se sentiu... Minha mãe sempre foi uma mulher determinada, trabalhadeira, assim como ele. Sabe? E nós também. Meu pai sempre ensinou nós, né? Como nós fomos criados no campo, sempre trabalhando em lavouras, né? E assim, por isso que nós dedicamos a pamonha. Isso há 26 anos. Há 26 anos atrás. Na época eu tinha 11 anos. Olha só que maravilha. E aí foi toda a família? Foi você? Foi aí. Começamos pequeno, né? E graças a Deus ter terminado, com muita fé em Deus, pra que nos desse força, né? Que nós não desistimos. E graças a Deus, hoje estamos aí há 26 anos nessa... Levando a comida mais típica do estado de Goiás, que é a pamonha. E essa pamonha é conhecida em todo o Goiás. Graças a Deus. E todo mundo, porque já vi gente comprando pamonha aqui e levou pra Bélgica. Isso mesmo. Eu mando até pros Estados Unidos. Esses dias atrás, um amigo meu pediu. Eu não congelei, que é a pamonha um detalhe. A pamonha não pode ser congelada. Por quê? Ela congelando, ela vai dar pedras de gelo dentro. E quando você vai cozinhar ela, o que acontece? O gelo derrete e você vai perder o sabor. A pamonha, ela cozinhou, desceu do tambor, ela atura 14 horas. Ela pode viajar com ela 14 horas quentinha. Olha aí. Passou disso, você tira ela, resfria ela, não congela ela. Coloca dentro de uma caixa sem uso, uma caixa nova, que nunca foi usada, e coloca algumas pedras de gelo. Desse jeito eu mandei pamonha pros Estados Unidos. Viagem de 26 horas, chegou lá um amigo meu, sem congelar, resfriada só, sabe? Coloquei as pamonhas dentro da caixa fria, com as pedras de gelo, tampei, lacrei e mandei pra ele. Tá vendo, gente? Que maravilha que a gente tá exportando pamonha pra todo mundo, pra todo o Brasil. Quer conhecer a nossa pamonha maravilhosa? Entra aí no site da Pamonharia Borges, que você vai ter todas as dicas. Agora, eu vou é comer mais. Olha, e temos aqui, bolinho de milho, cural. Olha que coisa mais linda essa mesa. Esse é o programa especial aqui em casa, direto da Cidade da Fé. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma